MCGrow Informática, aqui você compra seu microcomputador, já leva com o Windows Millennium, que é o sistema operacional pra tudo funcionar na mais perfeita tranquilidade. Olha aí. Só chegar em casa, plugar e sair navegando na internet, porque o software do sistema pessoal, nesses preços, já está incluso. Você não precisa adicionar nada mais. Comprar o computador, plugar e sair navegando na internet. MCGrow é um parceiro Microsoft e tem um precinho bom pra você do micro mais Windows. Isso, esse micro já com o Windows Millennium, tá? É um Pentium 3667 com HD de 10 GB, 64 MB de memória RAM, multimídia internet, USB e gabinete ATX. Por apenas R$ 1.599,00 à vista, ou 24 parcelas de R$ 110,00 por mês, sendo que a primeira é pra 60 dias. Viu? A primeira parcela só pra 60 dias. Agora vamos andando, que tem mais duas promoções que nós vamos passar pra você, também já com o Windows Millennium. Claro, com o selinho de autenticidade, tudo que você tem direito. Exatamente. Esse aqui é um K62500, tá? Com multimídia internet, 64 MB de memória RAM, saindo por apenas R$ 1.425,00, ou 24 parcelas e R$ 98,00 por mês, primeira pra 60 dias. Mais umazinha promoção. Esse pacotão que você está vendo aí, tá? É a impressora G30 colorida da Epson, o estabilizador, a mesa, a cadeira e também vai o show do milhão pra você. Quanto? Olha que promoção. R$ 1.799,00 à vista, ou 24 parcelas e R$ 123,00, primeira pra 60 dias, todos esses preços, inclusos o preço do Windows Millennium junto, tá ok? São três endereços, na Vila Prudente, na Luiz Inácio Amelo, R$ 1.536,00, telefone, aliás, R$ 26,00, telefone. R$ 6.347,02,99. Santana Brasle, R$ 1.956,00, telefone. R$ 6.979,8877. E na Rua Vargem Grande, número 14, que é bem esquina com a Rádio Leste, não tem como errar não, qual o telefone lá? R$ 6.190,9500. MC Grown? Vem buscar o seu.